Dudu, final bronze da Copa do Mundo Flair, competição interna aqui da Escolinha de Futsal Flair. O time de vocês, a França, enfrentou o Japão nessa final. Infelizmente, eles acabaram perdendo por 2x1, fizeram um bom jogo, começaram bem a partida, mas levaram a virada. Fala pra gente o que você achou dessa final. Foi muito impressionante, gostou demais. E que vai ter mais campeonatos e espero que a gente ganhe. Legal, gostou de participar da Copa do Mundo Flair? Gostei, gostei bastante, vou continuar frequentando mais o Flair. Legal, e o que você mais gostou aqui no campeonato? Um gol, né? É isso aí, mostra a medalha bonita que você ganha, ó. Tem alguém especial pra dedicar essa medalha aí? Minha mãe. Olha que legal, a mamãe vai ficar feliz, hein? Parabéns, viu Dudu, pra você e toda a equipe da França. Obrigado.